Música Olá, hoje é quinta-feira, o VTV Notícias já está no ar, vamos aos destaques da edição de hoje. Reajuste de gás de cozinha assusta revendedores e consumidores de Montes Claros. E mais, Cruzeiro e Corinthians empatam em amistoso. Já o time Alvin Negro sai na frente no jogo treino contra o Coimbra. E o homem é preso suspeito de fabricar armas em Jaíba. Essas e outras notícias você confere agora. Música Olá, na noite desta quarta-feira, um caminhoneiro de 39 anos morreu e outro de 52 ficou ferido em um acidente na EBR 251, em Salinas, no norte de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor perdeu o controle da direção e bateu em um barranco. A PR informou ainda que o caminhão estava carregado de madeira. Com impacto, o motorista não resistiu e morreu ainda no local. Já o passageiro teve vários ferimentos e foi encaminhado para o Hospital de Salinas. O caminhão seguia de Padre Carvalho para a vitória da conquista. E a gente muda de assunto para falar de economia. Olha só, a insatisfação com o preço do gás de cozinha não se restringe aos consumidores. Proprietários de revendedoras e distribuidoras também reclamam dos reajustes mensais no valor do gás. Desde janeiro, os reajustes do gás passaram a ser trimestrais, mas muitas vezes a mudança no preço ocorre a cada mês nas revendedoras. De acordo com a Petrobras, o último reajuste foi motivado pela alta do dólar, somado ao avanço dos preços das cotações internacionais do gás. Consequência de quem paga é o consumidor. Nesta distribuidora, os sucessivos aumentos do botijão têm gerado reclamação por parte dos consumidores, dificultando as vendas. É um impacto realmente relevante, né? Que a dona de casa não entende que teve esse aumento, que recentemente a gente passou por um outro aumento. Já se são mais de nove aumentos só durante esse ano. E infelizmente a gente tem que repassar. A companhia passa para a gente, a gente tem que repassar para a dona de casa, devido ao custo operacional. Embora o aumento ainda não tenha sido repassado para o cliente, o proprietário não sabe até quando vai poder segurar o preço. O que acontece? Com esse aumento e agora, esse último aumento, eu não repassei nenhum aumento. Até então eu não repassei. Justamente tendo em vista esse sucessivo aumento, um atrás do outro, aí eu preferi segurar o aumento para mim. Nesta cozinha industrial, o consumo do botijão é alto. Dona Terezinha é a proprietária do estabelecimento e diz que não tem sido fácil trabalhar com o aumento do gás. Com essa greve que houve dos caminhoneiros, piorou a situação para nós. Por quê? Porque houve um aumento muito grande do gás e que as pessoas que nos passam gás, que nos vendem o gás, não teve como não vender o gás com preço elevado. A mesma coisa são os alimentos. Também subiu, a carne subiu, arroz subiu, tudo subiu, feijão subiu, tudo óleo, tudo, tudo, sem imaginar. Ela diz que ainda não repassou aos clientes e com isso tem trabalhado com uma margem menor de lucro. Eu estou com esperança que isso melhore, porque se não melhorar, eu vou ser obrigada a colocar um precinho razoável e mais elevado nos meus mamitex. E na volta do intervalo, a gente fala de esportes aqui no VTV Notícias. Música Música Legenda Adriana Zanotto